Simbora mais um aí galera, só lembrando que dia 7 de junho, às 5 horas da tarde, vai ter live aqui no meu canal do Youtube Raílena Show Então simbora mais um aí pra toda a galera do Ceará Show! Vai lá pega, porta pra descer Entrei na rua dela com meu carro relajado Com o som do Potamara tocando o porro pesado Eu logo percebi, quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua, chamei ela pra sair Ela fechou o convite, a gente foi, caiu na barra Fiscava de vinho, ficou uma impressionada Falou que ia no banheiro, ligou na terra, sumiu Quando foi procurar com outro cara, ela sumiu Simbora mais um aí Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vai! Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Chama na pegada, Jarena, vai! Chama! É a moral, vai! Olha aí no show de Terezinha, finalinho Alô galera de São Paulo, vamos junto Alô minha Terezinha! Vim na rua dela com meu carro relajado Com o som do Potamara tocando o porro pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Vem a volta na rua, chama-lhe ela pra sair Ela ficou com o bicho, ela caiu na... E aí? A Marilinha ficou mal impressionada Falou que ia no banheiro e do lado ela sumiu Vai! E aí? E aí? A rocheita Tô nem vendo Pode crer Você merece o prêmio A rocheita Tô nem vendo Pode crer Você merece o prêmio Alô, C.H. proibido! De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vai! Vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Simbora, Farsão! Chamada, Ferdade! É de mulher, hein? Mas que é o nome, galera? É show, papai! Valeu, galera! Se vocês gostarem, comente, comente, compartilhe Se inscreva aqui no nosso canal Hylianashow E deixe muitos likes, tá bom, galera? E não se esqueçam de apertar No sininho das notificações Para vocês não perderem nenhum vídeo Tá bom, galera? Sempre que a gente postar vídeo Para vocês não perderem nenhum Então, galera, tamo junto, hein? Beijão! Nóis!